Música Que doce o carnaval E só nos carnaval Encontrava de seu Encontrava de seu E ganhar por quê O poeta era eu Cujas filosóficas Contestaram Na esperança de quem Tiraram sucessa Pascarão E sempre me fez mal Mó que vim No sol É o nosso carnaval Vejo agora E sinto em meu olhar Olhar que eu sonhei Que sonhei em conquistar E que o dia final Conquistei Que doce o carnaval E só nos carnaval Encontrava de seu Encontrava de seu Encontrava de seu Encontrava de seu E o dia por quê O poeta era eu Cujas filosóficas Que doce o carnaval Beijo, amor